O pai, ele realmente, a vida fez com que fosse um ausente, mas é um assunto até que depois que minha mãe faleceu, eu selei isso comigo e com o meu pai biológico, tipo, esse assunto tá, sabe, resolvido. É, tá encerrado, tá encerrado. Então eu tenho muito assim... Você conseguiu perdoá-lo? Sim, sim, porque é um ser humano, é uma alma, é um senhor de 82 anos. E teu contato com ele hoje? De respeito, filha dos pais, mas que eu tenho realmente uma lembrança, uma afinidade, é o meu padrasto mesmo, sabe, que me levava pro restaurante todo final de semana, que fazia todas as minhas vontades, que sempre me respeitou. E até as pessoas veem a foto dele e falam, nossa, como você é parecida com o seu pai, meu padrasto. Ia comentar exatamente isso. É. Muito parecida, né, uma questão de alma mesmo, né? Isso, é quando eu fiz 15 anos, eu dancei a valsa com ele na sala de casa, não teve nenhuma ostentação. Tchau, 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 tchau Obrigado.